Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal Rapaziada, hoje eu vou fazer um vlog aqui muito legal com vocês Hoje eu vou fazer um vlog aqui que vai ser minha primeira vez fazendo um churrasco aqui na churrasqueira Que vai ser filmando pra vocês Então é isso né rapaziada, hoje aqui vai ser muito top Vamos ver o que vai dar nesse churrasco Eu vou filmar tudo pra vocês como é que eu falei Então vamos começar aqui né Então se você gostar desse vídeo aqui já deixa muito seu like já pra me ajudar E também já comenta aqui nos comentários várias ideias de vídeo Que você se inscreve aqui no canal, comenta vlog, comenta várias ideias aí Que eu vou tá olhando quando o vídeo sair, vai lá, tô sempre de olho E também já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade E também você já compartilha de mais esse vídeo aqui em várias redes sociais Pode ser em qualquer rede social de mais E também compartilha de grupo de WhatsApp, pode ser pra várias pessoas Então é isso, vocês já fazem isso aí que eu falei pra me ajudar Que eu vou tá sempre trazendo mais novidade aqui, vídeo novo aqui pro canal Então vamos lá né, acender aqui a churrasqueira já E aí ó, o óleo, papel, fósforo, vamos aqui, já volto por aqui E fica bem aqui pra ficar um dos melhores pra mim E já vou colocar aqui as coisas Deixa eu só deixar isso aqui, primeiro vamos tirar isso aqui Vamos um pouco bem aqui em cima, ó Aí, quando for aqui vamos tirar o outro também Aí ainda vai, esse churrasque aqui vai ficar top demais Vamos pôr aqui desse lado Aí ó, agora vamos pegar aqui o carvão né Aqui Deixa eu copiar cada, é esse aqui mesmo Aí ó Mas assim é o seguinte, ó Deixa eu botar aqui nada aqui né Oi? Eu abri aqui né Vai ficar muito top esse vídeo aqui Eu vou fazer tudo aqui pra vocês Pra vocês verem como é que é Vou deixar aqui aqui Tá difícil de mais abrir aqui, peraí Então rapaziada, vou ir colocando aqui com vocês e com o carvão Vou só abrir aqui e eu volto com vocês Então, abri aqui já o carvão né Eu vou colocar aqui o carvão Eu vou pôr desse lado aqui pra ver se tá melhor Então vamos aqui né Essa cena aqui Vou pôr aqui barrão Tá bom Aí ó Vou pôr mais um pouquinho aqui né Só mais um pouquinho aqui Vou pôr mais um pouquinho aqui Ah, coloquei tudo aqui ó Agora tem pouco Foi, coloquei já o carvão Agora eu vou ter que fazer tipo uma Ah, me acender cachorrasqueira né Que eu gosto de acender desse jeito Deixar aqui embaixo Olha aqui as coisas Aí eu gosto de acender desse jeito aí Eu vou fazer tipo um Fazer uma Um cubuquinha pra me pôr isso aqui embaixo Deixa eu acender aqui Mas corta o plástico é desse jeito aqui ó Olha aí ó Aí Agora eu vou fazer aqui ó Aqui ó Nós primeiro faz aqui ó Um cubuquinho Não sei se dá pra vocês verem certinho Tá dando pra ver Vou fazer um cubuquinho aqui ó Eu gosto de acender assim É sempre mais prático pra acender Pronto, faz aqui Coloca essas coisas aqui no meio Aí ó Coloca aqui tudo Deixa aqui ó Foi, coloca tudo aqui Aí ó Filma lá dentro Pra eu ver como é que tá Aí tá desse jeito aí né Eu coloca tipo Aí depois pega aqui ó Esse papel Pega esse papel aqui Como é que tá aqui Aí toma aqui ó Fazer tipo Um paviozinho com papel né Como é que ele Aí coloca bem aqui ó Deixa eu pôr aqui E se você estiver ouvindo Esses barulhos de fundo Rapaz É que eu tô aqui Em frente de casa também Tem muito barulho Então mas é isso Deve dar baixo pra vocês Vou colocar aqui ó Papelzinho Daqui a pouco vai acender Aí ó Coloquei aqui já o papel agora Vou pegar aqui o óleo E o fóssil né Que agora nós vamos acender Vou jogar um pouquinho de óleo aqui Um pouquinho aqui ó Foi Só um pouquinho aqui no meio Pronto Coloquei o óleo aqui já Tá Estamos quase prontos aqui né Como eu já puxou asco Então vamos Acender primeiro E depois nós vamos fazer com um pouquinho aqui ó Deixa o fone aqui Aí acende já Aí coloca debaixo do papel Aí ó Aí vai fazendo com os poucos Do que é com o boquinha Aí ó Joga em cima Aí pode ir Também Aí ó Foi Agora vai só fazendo aqui ó Aí ó Agora só Estamos no Só pra acender aqui Vamos só terminar Aí Pronto Ela tá apagando Aí ó Uma parte já tá acesa aqui Agora vamos só terminar de acender Aqui a outra Aí terminando aqui Nós já Coloca cá Estamos terminando aqui Já de acender ó Aí tá Já saindo Fumaça aqui Aí foi ó Então aqui né rapaziada Vocês viram que já tá aqui acesa Então tá saindo até fumaça tudo Então quando tiver aceso Aí ó Já tá saindo fumaça Tá bom Então quando tiver acesa aqui a churrasqueira Eu volto com vocês Eu já vou mostrar pra vocês a carne Quando tiver acesa aqui Fuma e ganho também Eu volto com vocês Então já volto Of what you did What I did Meant more than a letter To each other Go wipe out What's on my mind It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Então rapaziada Então agora eu vou mexer aqui o carro Vou mexer com essa paca aqui mesmo Rapidão aí Como é que tá o carvão O fogo aqui Já acendeu Vocês viu o time lapse aí Então vamos aqui mexer aqui tudo Tem que só ter cuidado aqui Bota pra cá Pra cá Esse grande Que coloca pra cá E aqui ó Foi Ficou bom Ah chega Tava vendo um vapor aqui Pronto então né rapaziada Então agora vamos colocar aqui a carne Tem que dar pra cá também Então agora vamos colocar aqui a carne Aí ó Pô então colocamos aqui a carne né Então é isso né rapaziada Agora vamos deixar aqui né Fazer aqui tudo Assar E daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui também Quando terminar de assar E nós já preparamos também aqui o kit tudo O kit de churrasco né Que vai usar A faca tudo Então é isso né rapaziada Então deixa eu deixar isso aqui enquanto Aí como é que tá aqui Aí como é que tá Ficou desse jeito aqui ó Ó como é que tá aí Carvão tudo já tá aceso certinho E aqui é o kit ó Do churrasco que vocês viram Então aí ó Essa aqui que é a Que vai ser aqui a bancada nossa ó Do churrasco Então quando tiver pronto aqui Quando tiver assado aqui a carne e tudo Eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado que ficou Aí como é que tá Que tá muito top a cena tudo Então eu volto aqui rapaziada Quando tiver pronto eu volto aqui com vocês Então eu já volto Tchau 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 Night, yeah Night, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Saivan I've been all around the globe Trying to protect your soul Então rapaziada, como vocês viram aqui no videoclipe Tudo certinho que eu fiz aqui as filmagens pra vocês Vocês viram que nós já terminou aqui Que nós estávamos fazendo aqui o churrasco Eu fiz esse videoclipe porque eu não quis pegar a câmera Pra ficar falando com vocês aqui Então mas foi isso né rapaziada Eu achei o vídeo que foi muito top, foi muito divertido aqui Eu fiz um churrasco aqui Que vocês podem estar vendo Mas já acabou, já comemos tudo aí Agora é só esperar aqui apagar pra nós limpar Aí tá sem nada também Aí como é que tá agora as coisas Tudo Mas foi muito top rapaziada Mas é isso Então rapaziada O vídeo foi esse aqui Então se você gostou desse vídeo aqui Do vídeo do churrasco Tudo fazendo Você já deixa muito seu like aí Já pra me ajudar E também já se inscreve aqui no canal Porque é vídeo toda segunda aqui pra vocês Ativa o sininho Pra não tá perdendo nenhuma novidade Que tá saindo nova aqui no canal E também já compartilha demais esse vídeo Pra várias pessoas Na rede social E também já me segue no Instagram Que vai tá me ajudando demais Lá eu falo quando tá tendo novidade aqui pra vocês Mas é isso Falou rapaziada Até o próximo vídeo Lá eu falo quando tá tendo novidade aqui no canal E aí Então agora eu tenho que dizer